Oi, oi, seguimores! Gente, tô começando mais um vídeo pra vocês do vlog aqui em Ananá. Gente, já se inscreva no canal, já deixe seu like. Menino, pensei que ia jogar isso em mim. Gente, olha só que porra do sol maravilhoso. Oi. Eu consigo subir nesse muro, sabia? Consegue? Que legal. Pois é, gente, então acompanha aí que tem muitas programações legais que nós estamos pensando em fazer aqui. Então, que Deus abençoe. E é isso aí, gente. Já estou aqui no Ananás com as crianças, né? Vou mostrar a Lari pra vocês. Olha, gente, a Lari ensinou. Que amor da tia, tá muito grande, gente. Que saudade que eu tava dessa menina. Gente, glória a Deus. A gente demorou muito chegar aqui, mas chegamos. Muito buraco na estrada, misericórdia. E ali é a Priscila. Bora jogar bola, Pri? Bola! Tá, gente. Vamos começar a jogar bola aqui agora. Que Deus abençoe vocês. Então, acho que agora eu vou fazer só amanhã, porque a noite não vai ter nenhuma coisa legal. A gente vai ficar só aqui mesmo. Mas fiquem ligados, que cedinho aí, ó. Mas já vamos estar trazendo novidades. Oi, gente. Bom dia, né? Porque aqui tá de manhã. Mas boa tarde, boa noite pra você também que está assistindo esse vídeo. Então, nós estamos aqui na preparação pra nós poder ir pra chácara, tomar banho. E eu tô aqui tomando café, né, gente? Então, aguardem mais novidades. Gente, enquanto nós não sai, eu vou mostrar pra vocês a chácara, né? Vamos ver se mudou muita coisa. Tem uns galinhas aqui em cima da árvore. Agora, pra vocês, os porquinhos, gente. Olha. Eles estão tomando café da manhã também. E aqui tem uma cheia. Agora, gente, as galinhas. Olha quantas galinhas comendo milho, né, também. Gente, aqui agora, mostrando as vacas. Na verdade, só tem uma vaca e o seu bezerrinho. Que eles ficam nesse pasto aqui. As outras estão tudo lá pra trás. E aí eu não vou lá, né? Mas, eis aqui o sol reinando, como sempre. E a chácara aqui. Agora, vamos pra estrada. Acabamos de chegar. Olha que legal. Gente, agora nós estamos fazendo comida, né? Só ação no carro. Daqui a pouquinho eu vou entrar. Gente, acabamos de almoçar. Estou aqui sentada na beira do rio, segurando a Larissa Nicole, que ela tá querendo entrar já. Daqui a pouquinho eu vou dar mais um mergulho. Olha, gente, aqui a água é clarinha. Pode ver o fundo. Não é tão fundo assim. Ali é mais fundo. Né, Lari? Quer banhar? Não. Agora que nós vamos... Olha, gente, o olho dela tá brilhando assim. É pra entrar dentro da água. Tu quer banhar, Tio? É. Então vai, se joga aí na água. Na água? Gente, olha que água maravilhosa e gelada. E eu estou aqui no aguardo da Priscila, né? Vai. E a Lídia vai dar um mergulho agora. Vai que eu vou gravar. Vai. Vai. Vai, mergulha. Deixa eu mudar o cabelo aqui, né? Minha gente. Uh! Agora quem quer vir dar um mergulho também. Vai, vem aqui, ó. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Agora vem, cara. Minha gente, que franjalada é essa? Tá bem fria a minha. Uh! 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 Ô, mulher, que ela tem com esses pezinha aí. Vem cá, Lari. Apareceu no vídeo, mas... Uh! Ai, não faz isso. Vai amaiar o celular. Uh! Não me quer, gente. Então tá bom, gente. Depois eu volto. Agora eu vou mergulhar aqui, gente. Acabamos de chegar aqui. Daí nós vamos só tomar banho. E vamos em outra chácara. Espero que lá tenha muitas frutas. Então fiquem ligados. Gente, é isso aí. Estamos indo lá em outra chácara agora. Gente, aqui tá quente, ó. Nem depois de banhar no Rio, não esfriam. Misericórdia. Gente, chegamos aqui. E tem uma represa ali. E a gente agora, né, Lari? Você tá correndo do cachorro. Tietchan. Agora vamos ali na casa, né? Falar com o pessoal. E depois vamos chupar umas laranjas. Gente, nós estamos aqui no meio de uma plantação de laranjas. Olha, tem laranjinhas pequenas ainda. Mas também já tem umas grandes, ótimas, para o consumo. E eu vou descascar essa bem aqui pra mim. Bom, gente, já chupamos laranjas, que os dentes ficaram sensíveis, né? É mesmo, é da... Agora nós vamos embora. É. E eu acho que também nós já vamos embora de verdade para a Guaina. Ah, não? Tchau, gente. Eu vou ter que ir embora. Já abri aqui. Tchau, gente. Gente, eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Não teve muito conteúdo porque eu busquei ao máximo, né? Aproveitar os momentos. E também me desligar um pouquinho das redes sociais, do celular e aproveitar, né? Então, gente, é isso aí. Que Deus abençoe vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E fiquem com essa vista maravilhosa.